Olá amigos, atravessamos quatro longos anos de porteiras abertas, perseguições contra os povos indígenas, desmacamentos, negacionismo climático, além de diversas questões, políticas e sociais que resultaram no enorme retrocesso. A primeira e importantíssima batalha foi vencida, através da união dos partidos progressistas, contra o atraso que tomava conta do nosso país. Mas isso não é suficiente, é preciso uma grande renovação nas casas legislativas e nas prefeituras municipais, vislumbrando um futuro mais sustentável, um futuro onde possamos pensar em matrizes energéticas limpas, consumo responsável, baixa emissão de carbono, florestas em pé, dignidade para toda a população. Para isso é chegada a hora de elegermos vereadores e prefeitos do Partido Verde, além dos candidatos da nossa federação e aliados, para darmos continuidade ao nosso projeto renovador. É isso aí, vamos juntos! Partido Verde, um partido necessário.